E você que quer uma bota quentinha, com pele de carneiro, o Albutier tem. E o que é mais importante, faz sob medida pra você, gente. Olha a gama que você tem. Você que é longo, cano longo, você encontra, médio, curto. Você que viaja, você que sai do país, você que vai enfrentar o inverno aqui no nosso país agora, vem pra cá, vem conversar, vem encomendar. Muita gente compra há muitos anos, porque aqui o Albutier é considerado médico dos calçados. Se você tem um casaco, gostaria de cortar, trocar forro, colocar zíper, olha esse aqui, gente, antigo. Então a pessoa quer reformar, ele faz. Aqui, olha, uma calça em couro também, reforma, coloca zíper, arruma o seu tênis, forra aquele sapato antigo que foi da sua avó e você vai se casar, vai a uma festa. Gosta daquele modelo, mas tá puído. E você gostaria de colocar um forro, traz o que eles vão fazer pra você. Botas, olha só, opção em saltos. Pra você que é baixinha, então você quer ficar alta, baixinha como eu, você pode optar aqui pelos saltos. Esse é um pouquinho menor, aqui, ó, baixo. Olha, bota a partir de R$ 59,00. Essa aqui, por exemplo, você paga R$ 59,00. Se você tiver tempo, venha aqui que você vai encontrar muita coisa. Tem que ter tempo, viu, pra vir até aqui. Olha esse outro salto aqui, deixa eu mostrar. Olha, que interessante. Então você que tá procurando uma bota agora pro inverno, vem pra cá. Você que faz teatro, você que participa de escola de samba, shows, aqui você vai encontrar também os sapatos exóticos, sandálias, tudo que você precisa. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 13h, o endereço é Rua Augusta, 1206, aqui no Cerqueira César. E o telefone 257-1525. Albutier tem sempre, olha, alguma coisa pra você que quer, desde um convencional, um sapato convencional, até um mais exótico. Vem pra Albutier que eu tenho certeza que você vai adorar.